Aleluia, levanta a tua mão, mostra para o inferno que você está de pé O inferno disse, é depois dessa cova, ela nunca mais vai ser a mesma Eu quero ver ele se levantar depois dessa separação Eu quero ver ele se levantar depois dessa enfermidade Olha você aqui Aleluia, você está aqui meu irmão, levanta a tua mão, aleluia Nada de ficar aí cabisbaço, mas a cova é grande Marconi Só quem passa é quem sabe, mas está doendo, a luta é grande, a prova é grande Eu sei meu irmão, mas maior do que tudo isso é o teu Deus Maior do que tudo isso é o Senhor, aleluia Deus não te chamou para andar de cabeça baixa Deus te chamou, foi para andar, aleluia Aleluia, com asa como de águia, com a cabeça erguida Aleluia, sabendo quem é o Deus que você crê O Deus que você serve, o Deus que você adora Porque ele é o Deus do impossível E aí Obrigado.